Amado Deus, nesta terça-feira, eu me dirijo a Ti com humildade e fé, buscando a Tua orientação, proteção e vitórias ao longo deste dia. Peço a Tua ajuda em cada hora, confiante em Teu amor e poder. Às oito horas da manhã, Senhor, neste início de dia, peço por sabedoria e claro, que eu possa enfrentar os desafios com discernimento e compreensão. Guia-me para tomar decisões sábias e agir com responsabilidade. Às nove da manhã, Deus, abençoe meu trabalho e minhas tarefas hoje. Que eu seja produtivo e eficiente em tudo o que fizer. Ajude-me a encontrar satisfação e propósito em minhas atividades. Às dez da manhã. Senhor, neste momento, peço pela saúde e bem-estar. Cuida do meu corpo e mente, renovando minhas energias. Proteja-me de qualquer doença ou perigo que possa surgir. Às onze da manhã. Deus, guia meus relacionamentos e interações. Que minhas palavras e ações sejam fontes de amor, compaixão e compreensão. Ajude-me a cultivar conexões importantes. Ao meio-dia. Senhor, abençoa minha refeição e alimenta minha alma. Agradecer pela comida que tenho. Que eu possa nutrir meu corpo e espírito para continuar enfrentando o dia com vigor. À uma da tarde. Deus, conceda-me paciência e força para superar quaisquer obstáculos que surjam. Ajude-me a perseverar diante das dificuldades e a encontrar soluções para os desafios que enfrento. Às duas da tarde. Senhor, peço por momentos de tranquilidade e reflexão. Guia-me para encontrar um tempo para descansar e meditar, conectando-me contigo e encontrando paz em meio à melhoria. Às três da tarde. Deus, inspire-me criativamente em tudo o que faço. Que eu possa encontrar novas soluções e ideias inovadoras em minha jornada. Abra portas para oportunidades inesperadas. Às quatro da tarde. Senhor, peço por harmonia em minha família e relacionamentos próximos. Fortalece os laços de amor e respeito entre nós. Ajude-me a ser um apoio para aqueles que amo. Às cinco da tarde. Deus, obrigado por mais um dia que chega ao fim. Peço por segurança em minhas atividades noturnas e ao retorno para casa. Protege-me durante a noite e concede-me um sono tranquilo. Com confiança e gratidão, entrego este dia a ti, sabendo que estás sempre ao meu lado. Amém.